Senhor, como te negar? Como te esquecer, meu Jesus querido, pois tu só tens feito o bem, pareste imortal, és meu melhor amigo. Senhor, quando estou chorando, tu vais consolar. Tu és meu refúgio forte, no vale da morte, é tu quem me amara. Tu és meu refúgio forte, no vale da morte. Senhor, como te negar? Senhor, como te esquecer, meu Jesus querido, pois tu só tens feito o bem. Pois para este mortal, és o meu melhor amigo. Senhor, quando estou chorando, tu vais consolar. Tu és meu refúgio forte, no vale da morte. Tu és meu refúgio forte, no vale da morte. Tu és meu refúgio forte, no vale da morte. Tu és meu refúgio forte, no vale da morte. Tu és meu refúgio forte, no vale da morte.